Fala galera do Diverpix, é o Pipa aqui mais uma vez, chapinha na minha direita E galera, é o seguinte, vamos fazer uma partida hoje de FIFA 16 pra Xbox One Infelizmente eu não vou poder gravar jogos do time do Brasil, mas logo logo eu estarei gravando aí Então é isso galera, pessoal, segue a gente aqui, curta e compartilha nas redes sociais que tá aqui embaixo, beleza? Vamo nessa! É, eu nem vou mexer, bom jogo mesmo Cara, o time do Red Bulls Passou perto né, relativamente perto Ah cara, chuta Puta merda, agora Puta que parada Longe Tudo bem que a marcação chegou ali em cima O cara só chuta do mesmo jeito, velho Na bola caiu E ele O cara só chuta do mesmo jeito, mano O cara só chuta do mesmo jeito, mano E porra Eita Foi pro gol, defesa sem esforço do goleiro Falta o jogo segue Vai agora A arrancada é boa e é perigosa Puta que parada Escanteio marcado Saiu o cabeceio Saiu o cabeceio Saiu o cabeceio Como é, bicho? Cala o jeito do cara, velho Puta merda Fala agora Porra Que agonia Pra esse gol sair, pô Tô chorado Totalmente anunciado A pressão era enorme A diferença nas chances criadas Chega a surpreender A expectativa de todo mundo Era de um jogo muito mais equilibrado O goleiro letou com ela, velho Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo Ó Tá lá, velho Sozinho Que pariu O time retoma a posse de bola no meio de campo Porra Acaba de dar uma matada assim No primeiro goleiro Encaixa a bola assim Pelo amor de Deus, pô Porra Chuta a minha sipa O passe saiu no capricho Belo forte Pobre o gol Caralho, velho Ai, perra Puta merda, bicho Ah, não, meu irmão Pega, pega Pega, pega Eita, porra Assim, ó Assim, ó Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Impressionante Como esse goleiro defende, bicho A zaga leva A zaga leva melhor E fica com a bola Uá Falta aí, bicho Sim, hein, porra Eita, porra Peraí, bicho De novo Até o final Vem, faz o gol de falta E essa saiu Mas o time tá pressionando, Caio Eles têm que atacar mesmo Tiago Estão perdendo o jogo Interceptação sensacional É uma bola difícil Arriscou pro gol Pegou o goleiro Eita, que pariu Meu irmão É impressionante Como essa porra Desse goleiro Pega, velho Tá, que pariu O goleiro O goleiro defende tudo Eu não sei como Aquela primeira bola entrou Que liga Tocou nela Pá O goleiro Perguntou ao treinador Posso subir, professor? Ai, foi o gol Essa porra Ah, porra 90, bicho Yes Yes Porra Não tirou aí, ó Porra Isso aí Então é isso, galera Curte, compartilha Se inscreve E vai seguindo a gente Aí no Instagram No Facebook No Twitter E no Instagram Valeu Demais, Thiago O time jogou o tempo todo Buscando gol Mereceu